Salve aí galera, como vocês estão? Beleza? Galera, trazendo aqui mais uma atualização do FLUCCAS FL Games aí, tá galera? Final de junho aí, tá? Bom, o jogo tá em beta ainda, né galera? Ele tá ajustando em relação à Europa, né? Como subiu, alguns clubes desceram, outros clubes Então, o Lucas ele está ajustando ainda, tá bom galera? Então, antes de mais nada, ele ajustou na Premier League, tá? Ele desceu 3 clubes e subiu 3 clubes, tá galera? Um deles é o LIS, esse clube aqui, tá galera? E também mais dois, né? Que é esse daqui, eu acredito que seja esse, tá? E esse daqui que ficou em segundo lugar do campeonato, tá galera? Essa equipe aqui, disputou com uma equipe aí Pra estar em terceiro lugar, né? Como eu vi É a segunda divisão, né cara? Da Premier League, né? Então, eles subiram, tá galera? Então tá aí, mano É, por enquanto, nesse momento, tá galera? A Premier League está atualizado conforme os clubes que subiu, tá bom? E aí, com o tempo, ele vai colocar mais 3 clubes na Série A Que subiram e 3 clubes que desceram de divisão, né? Bom, a Banda desliga também e o La Liga também Tá bom galera? É, nessa forma aí, tá? Então é isso galera, ele É, ele colocou, claro Tem aqui os jogadores, né? Do Lister Lister City, né cara? Que bacana aí Ótima atualização, né cara? F Lucas Até o momento tá em beta, né? Que ele tá subindo o clube e descendo, né galera? Da divisão A face aí, né galera? Excelente aí Quem seria também, né galera? O Lucas, né cara? Ó Que face bacana, hein mano? Excelente aí Então galera Pra quem não conhece aí Esse jogo tem o Brasileirão E também equipes É, europeus, né galera? E é isso galera Tá bem atualizado, tá? É, ele colocou os MKs aqui Nos clubes aqui, tá galera? Antes de mais nada Tem o Brasileirão, né? Como eu mostrei Tem um pouquinho a Série B Tem os clubes variados aqui também, né? Inter Miami Tem o Al-Ti-Rá Tem o Al-Rilau do Neymar, né cara? Acho que não preciso nem falar Neymar Faz tempo que ele não joga, né? Mas ele tá É, aos poucos retornando aí, né? Se recuperando Então tem o Benfica também Desculpa, é a tosse PSG está aqui, né galera? Então tá aí nos variados, tá? Essa parte aqui, galera Não dá pra jogar Rumo Estrelato, tá? Outras Liga A Outras Liga B E outras Liga C É só No Rumo Estrelato é Primeira Liga Brasileirão Série A Italiano, né? Bundesliga e La Liga, tá galera? São só esses cinco Etapas aqui Tá bom? Bom, Seleção Brasileira Tá Atualizada aqui, tá galera? Tá aí, né cara? Seleção Brasileira Atualizada aí Pelo Lucas, né cara? Excelente aí Questão de face, né mano? Muito bom Tá aí as características Tá aqui galera Brasileirão Clássico aí, né cara? Tem o Pelé aqui Tem o Ronaldo Fenônimo Tá da hora também, mano Acho da hora Eu pedi pra ele colocar o Kaká, né mano? Vamos esperar aí Quem sabe ele consiga colocar o Kaká aqui, mano Tem o Denilson Romário Careca Tem o Dunga Tá aí o Bruxo, né cara? Que da hora, mano Então tá aí galera Dá pra jogar com o Brasil Clássico também, mano Acho mal da hora, né? Ó o Zico aí e tal Cafu Roberto Carlos Tafarel Cê é louco, mano Muito bom Mas é isso aí galera Excelente, tá? Em questão de uniforme também Excelente também, tá galera? Tá aí os MK, tá? E tá aí Os kits, né galera? Tá bem atualizado, tá bom? Quem conhece aí o Lucas Já conhece, né cara? Tá aí os kits Muito bem atualizado Excelente, galera Aí você joga uma Eurocopa, né galera? Tá aqui a chuteira, né? Você pode colocar no mostralato Como você goste ou não E é isso aí Excelente aí galera Atualização, tá bom? Bom, aqui tá o Cruzeiro, né galera? Tem umas novidades aí Não é só no Cruzeiro, tá galera? Tem muita novidade aí Só que não tem como Ó, tem o Lautaro Dias Acho que é um novo jogador Tem o Caio Jorge, né? O Barreal ele colocou Coloquei até como titular, né? Não está como titular Como ele deixou Eu coloquei O Barreal Bom jogador, né? Então tá aí galera Sempre tem novidade aqui, né galera? Tem o Janta Jesus Então tem novos jogadores aí, tá galera? Excelente Bom, eu coloquei aqui, cara Um reserva, né? A galera reserva Do Corinthians Tá bom? Coloquei o Felipe Longo, tá galera? Pra você fazer a substituição aí, né? Se você joga Master Liga, né? Aí você pode substituir também Com o Matheus Donelli Tá bom? Então é excelente aí galera Tá aí galera Coloquei uma formação, mano 4-2-3-1, tá? Coloquei no Flamengo 4-2-3-1 Também no Corinthians O Palmeiras Eu não ajustei E é isso, mano O Coutinho Tá aqui, né mano? Coutinho Que da hora, né mano? Coutinho Tá no Vasco Provavelmente Dê certo, né galera? Provavelmente Vamos ver Está mais Muito bem confirmado Mas Tudo acontece, né galera? Vamos aguardar É isso aí, mano Aí galera Você joga Eurocopa, tá? Como está tendo aí Eurocopa é aqui galera Em Copas Novo jogo Aí você aperta X aqui E vai pro lado Tá aí ó UEFA Euro Tá galera? Você joga UEFA Euro E também A Copa América, né? Bem legal, né cara? Aí você vem aqui Aperta X Cadê? Muda aqui ó Aperta X Desce aqui E vai no OK Tá? Você aperta o R1 O R, né? Botão R ou L Aí você escolhe o da Europa, né galera? Eu ia pegar o Brasil aqui Mas não é da Europa, né? É do... Da América Bem bacana, mano Então Rumo a Estrelato Tá aqui, tá galera? Ser uma lendas Pra jogar Brasileirão Tá bom, galera? Brasileirão É... La Liga Série A Italiano Premier Liga, né? Campeonato excelente Né não, galera? E Liga Master aí Master Liga De padrão aí Do PES, né mano? Vamos lá, galera Mostrar aqui rapidão A Gameplay, né? Como de sempre aí Pega aí Colômbia Sei lá Pegar a Argentina, mano Pegar a Argentina aqui Contra o Chile Vamos lá Chile, né? Chile contra a Argentina Tá aí os uniformes Bem bacana, né galera? Lucas é... Show de bola, mano Aí tá aqui, galera Estádios, né mano? É... Aqui tem limitação, tá galera? Não tem como Colocar muitos estádios, tá? Aqui tem limitação Dois... O PES 2014 Tem limitação, tá galera? Agora PES Sul-Americano Tem bastante Dá pra colocar bastante, tá? Mas Essa versão PES 2014 Não dá, cara O Lucas já tentou Tentou Entendeu? É muito difícil O Lucas estuda Pesquisa, né? E tá aí galera Um jogão aí Olha o Chile Contra a Argentina As ideias Tá aí o jogão Galera Atualização do F Lucas Tá pro golaço Olha quem que é Meu irmão As ideias Arturo Vidal Aí sim Narração excelente aí galera Se você quiser trocar a narração Você pode trocar também, tá mano? Tem narração aí disponível, né mano? Pra você mudar, tá galera? Eu pretendo até fazer um novo tutorial, tá? Os pessoal Continuam tendo dificuldade Pra mudar a narração Vou fazer um novo tutorial aí Então Tá aí galera Rumo ao Estrelato Master Liga UEFA Euro Copa América Muito bom, mano Só diversão, né mano? Delay, né cara? Se você joga Rumo ao Estrelato Galera Preferência Baixe aí Jogo Câmera normal Tá bom? Você tem Costume, né? Com Rumo ao Estrelato É jogo com câmera normal É a melhor, mano Tá? O PS4 fica meio longe, né? Então Mais qualidade É a câmera normal Naração top, né mano? Então é isso aí galera Se você tiver dúvida Pode comentar aí De sempre, né? Beleza galera? Tá aí Atualização E vamos aguardar o Julho É, atualização aí Da Europa, né? Descida de equipes Subida também Caralho, mano Olha o Chile aqui 3x0 Nada a ver, né? Hoje Quem vai ganhar Sei lá Argentina, né mano? Uns 2x0 2x1 3x1, né? Beleza galera Fique com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo E até mais Mandou pra fora Mandou pra fora Dembo Fique com Deus Atualização Fique com Deus Parabéns Fiqueik Obrigado.